Eu comecei a pesquisar sobre esse caso, achando que seria algo simples, algo rápido, mas eu descobri que essa história, ela é muito mais bizarra do que parece. Hoje, vamos falar sobre o caso John Lang, um homem que dizia estar sendo perseguido pela polícia americana, mais especificamente, a polícia do condado de Fresno. Eu comecei pelo canal dele, no YouTube, o canal foi criado em 2015, nenhuma descrição, e ele postou 17 vídeos, todos da câmera de segurança, na frente da casa dele. No primeiro vídeo, a descrição diz o seguinte, abre aspas. Assédio da polícia de Fresno, um Ford Crew Cab stalkeou minha casa várias vezes no dia 13 do 12 de 2014, e essa caminhonete, que pertence ao departamento do xerife de Fresno, estava me stalkeando, barra observando, no sábado de manhã, no dia 13 do 12 de 2014. É possível ver a caminhonete nos minutos tal e tal, e cinco minutos depois desse incidente, eu recebi uma ligação do número tal, tal. O dono desse número é um membro do gabinete do xerife, fecha aspas. Jogando esse número no Google, você realmente vê que é um número de Fresno, os sites mostram que o número é de lá, mas se você quiser saber o nome do dono desse número, você precisa pagar. Porém, um desses sites, e eu não sei quão confiável é esse site, nos dá três nomes e um endereço. Tony Mares, Gabriel Chaves e TJM. O endereço que aparece é do Tony Mares, e jogando ele no Google, aparece essa casa aqui. Eu também consegui achar o endereço do Johnny, a casa dele tá como Langmarine, uma loja de produtos navais, e dá pra ver que é o mesmo portão que a gente vê no vídeo, a gente vê aqui nessa rua. A distância de uma casa pra outra, de carro, é de 16 minutos, então é bem próximo. Claro que esse site pode não ser confiável, o dono desse número não é o Tony Mares, esse endereço não tem nada a ver com nada, pode ser. O John diz que esse carro que aparece no vídeo pertence a alguém do gabinete do xerife de Fresno. Só que como ele sabe dessa informação? Ele pegou a placa do carro, porque pelas gravações que ele fez, não dá pra ver a placa do carro, então como que ele sabe dessa informação? Ainda na descrição do vídeo, ele explica por que ele tá sendo perseguido pela polícia, abre aspas. Eu estou sendo alvo de vários departamentos da polícia de Fresno e do gabinete do xerife, por causa de comentários que eu fiz na Fresno Bee, que é um jornal da cidade, de 2009 a 2013. Esses comentários criticavam o jeito que a polícia de Fresno e os bombeiros de Fresno utilizavam os seus orçamentos. O meu nickname era John21. Estes comentários na Fresno Bee deveriam ser feitos de forma anônima, porém uma funcionária da Fresno Bee, Judy Murray, compartilhou os IPs e informações de quem comentava no site com Jared L. McCormick, um sargento xerife de Fresno, que começou a usar essas informações, nome e endereço, para rastrear, stalkear e perseguir aqueles que comentavam, eu incluso. Eu me tornei alvo constante de assédio, intimidação e coisas piores por parte de vários departamentos da polícia de Fresno e do gabinete do xerife. Ele também deixou um site que explicaria como os problemas dele com a polícia começou, mas esse site chamado Judy Murray não dá em nada. Toda vez que você abre, aparece uma coisa diferente, ou um site de apostas, ou uma propaganda, às vezes vírus, enfim, nada importante. No segundo vídeo, ele diz que alguém do departamento do xerife passou na frente da casa dele com o cachorro, e essa pessoa teria tentado ganhar a confiança do cachorro do vizinho, para entrar na casa dele, do John, quando ele não estivesse em casa. De novo, de onde ele diz com tanta certeza que essa pessoa é do departamento do xerife, eu não sei. No terceiro vídeo, não acontece nada muito interessante, ele só diz que foi hackeado, porque a câmera dele parou de gravar em um certo ponto e depois voltou. Mas, no quarto vídeo, acontece uma coisa que eu ficaria muito assustada se fosse comigo. A câmera mostra um carro preto com a porta aberta, e é possível ver uma pessoa segurando uma câmera e gravando a casa do John. São dois homens, um tá na parte de trás do carro, segurando a câmera, e o outro tá na frente, falando no telefone. A questão é, essas pessoas, elas não estavam disfarçando, o que aumenta ainda mais a teoria de que tem alguém tentando intimidar o John. Se eles queriam conseguir alguma informação, mas de forma sutil, eles não parariam na porta do cara, abririam a porta do carro, pegariam uma câmera enorme e começariam a gravar ele tão descaradamente. Sabendo que tinham câmeras na casa do John, e eles pararam bem na frente dessa câmera, parece realmente que eles estão tentando intimidar o cara, dizendo, olha, eu sei onde você mora e eu estou gravando a sua casa. Na descrição, o John diz que essa câmera é, na verdade, um termovisor infravermelho, e eles estariam usando isso pra ver se o John tava ou não em casa. Ele também pede pra que se alguém reconhecesse as pessoas que estavam na gravação, que dissessem nos comentários. De novo, eu não sei de onde ele tirou essa informação de que era alguém da polícia, e de que era um termovisor. E lendo os comentários, uma pessoa disse o seguinte, isso é uma action cam ring, segurando o que parece ser uma câmera. Eu joguei esse nome no Google, e eu achei esse modelo aqui. Olhando a gravação do John, e olhando essa imagem, parece ser o mesmo modelo, ou algo bem parecido. Tem a TVzinha, o suporte pro microfone, enfim. Parece... não... na verdade, não parece ser um termovisor. Claro, que isso não muda o fato de que tinha alguém filmando a casa do cara. No próximo vídeo, tem um cara rondando a casa dele, e essa pessoa parece estar mandando mensagem pra alguém. Por fim, ele entra no carro, e vai embora, e o John acha que eles estavam, de novo, tentando ver se ele tava ou não tava em casa, pra de alguma forma entrarem. No sexto vídeo, vários carros de polícia passam na frente da casa dele, com a sirene ligada, mas as luzes apagadas, às duas da manhã. Na gravação, eles passam tão rápido, que só dá pra ver um borrão, mas vários borrões passam na frente da casa. De acordo com o John, eles ligavam a sirene na frente da casa dele, e depois eles desligavam quando eles viravam a esquina. Um caminhão de bombeiro também passou na frente da casa dele, e só ligou a sirene quando tava na porta dele. O vídeo não tem som, mas o John disse que os vizinhos confirmam os barulhos. No sétimo vídeo, as coisas ficam um pouco mais confusas, é difícil entender o que tá acontecendo no vídeo, mas o John explica na descrição do vídeo o que tá acontecendo. Os vizinhos dele, George e Maxine Ramirez, são informantes da polícia, mais especificamente, informantes do Jared L. McCormick. Além disso, de acordo com o John, o George Adams Ramirez, o marido, seria um abusador. Jogando o nome completo dele no Google, o primeiro link que aparece fala sobre um cara, com esse mesmo nome, e que também mora em Fresno, que foi acusado de ter abusado de uma menina menor de 14 anos. Eu nem posso e nem vou dizer que esse cara é o vizinho do John, porque o próprio site fala o seguinte, Assim, você deve confirmar a exatidão e integridade de todas as informações publicadas, antes de tomar qualquer decisão relacionada a quaisquer dados apresentados nesse site. Ou seja, eles dão a informação, mas eles não dão garantia de nada, de que é uma informação 100% verídica. Então, não tem como saber se essa pessoa nesse site é realmente o vizinho dele, mas é uma coincidência muito bizarra. O vídeo em si mostra o John pulando a cerca dos Ramirez e voltando pra casa dele, e ele explica que o casal chamou ele pra casa deles, e no final das contas, quando o John tentou sair da casa, eles não queriam deixar o John ir embora. Eles entraram na frente dele, tamparam a passagem, e quando ele começou a voltar pra casa dele, a Maxine, a esposa, começou a chamar o nome dele várias e várias e várias vezes, como se ela estivesse tentando alertar outra pessoa. Aí, ele percebeu que o casal tava tentando tirar ele da casa dele, e tentando distrair ele, enquanto alguém invadia a casa dele. Nos próximos vídeos, ele começa a mostrar pessoas tentando entrar na casa dele, tentando entrar no carro dele, tem outros vídeos, mas no final das contas, não tem nada muito importante. Até que chegamos no último vídeo. A descrição do vídeo diz, Se eu desaparecer ou aparecer morto amanhã, lembrem-se dessa van. Eu acho que vi alguns caras saindo pela porta lateral, e entrando no edifício ou na casa, quando a van estava estacionada na garagem esta tarde. Eu tenho causado muitos problemas pra cidade de Fresno, dos quais me arrependo. Sobre essa van, o nome na porta diz que é uma empresa que limpa carpets, o nome é Guarantee Carpet Care. E lá fui eu fazer mais pesquisa, não aguento mais pesquisar o nome desse povo no Google. Tem alguns sites que falam sobre essa empresa, eles têm um site próprio, aparentemente. É um site bem simples, o número de telefone nesse site é o mesmo número na van, no vídeo do John. O site deles não tem um endereço específico, mas eu achei dois endereços em outros sites. Um endereço fica no condado de Fresno, e o outro endereço fica na cidade de Clovis, que também fica no condado de Fresno. No primeiro endereço eu não achei nada, é uma rua vazia, não tem van, não tem empresa. Eu acho que tem um estacionamento, mas só, não tem nada demais. Já no segundo endereço, em 2007, nós temos uma casa e uma van branca, e só. Quando você olha a rua em 2011, aparecem duas vans, e essas duas vans têm o adesivo da empresa do vídeo do John. De 2011 a 2017, as duas vans estão adesivadas, mas em 2008, uma das vans não tem mais o adesivo. Em 2020, ainda dá pra ver a van, e em 2021, não dá pra ver mais. O suposto dono dessa empresa é Zeck M. Alvavi, ou Zeck A. Eu joguei o nome dele no Google, e eu achei um cara chamado Zeck Mahamaldi Alvavi. E o site diz que ele mora em Clovis, e que ele tem 60 anos, e de novo, eu não sei quão confiáveis são esses sites. Joguei o nome no Facebook, e achei um senhor com esse mesmo nome, que mora em Clovis. No Facebook, diz que ele se mudou pra lá em 2020, e que ele trabalha numa empresa chamada Floor Covering Contractor, alguma coisa assim. Joguei a empresa no Google, e eu não achei nada demais. Na verdade, eu não achei nada. Talvez seja algo autônomo, uma empresa muito pequena, enfim, não sei. Mas, é muita coincidência ele trabalhar com coisas de piso e carpete. Em outro site, um site de reviews, tem umas coisas interessantes. Primeiro, claro que muita gente tentou ligar pro número que tava na van, ninguém atende, e isso eu não acho um absurdo, porque eu imagino que essa empresa seja uma empresa meio autônoma, meio coisa de família, uma coisa pequena. Então, imagine que saco você ficar recebendo várias e várias ligações de números desconhecidos, de outro estado, um monte de gente perguntando sobre um tal de John Lang. Então, eu não acho estranho não terem atendido o telefone, porque se fosse minha empresa, eu desativaria o número, porque não dá. Nesse mesmo site de reviews, tem várias pessoas xingando eles por causa do serviço da empresa, um cara disse o seguinte, eu pensei que o serviço fosse apenas ok. Eu contratei eles pra limparem o meu carpete algumas vezes, e apesar deles realmente terem limpado o carpete, eles fizeram um trabalho desleixado. Eu só chamei eles porque eles foram os únicos que eu consegui encontrar em Fresno. A maioria dos comentários são negativos, dizendo que eles não atendem o telefone, ou que o trabalho é ruim. Eu só achei quatro reviews positivas. Algumas pessoas afirmam que essa empresa é fake, é só uma fachada, e eu não acho que isso seja impossível, na real. Só que não tem provas o suficiente pra afirmar que essa empresa é fake, apesar das coincidências bizarras. Pelo menos, eu não consegui achar nada. Pois bem, esse foi o último vídeo do John Lang, e ele postou esse vídeo no dia 16 de janeiro de 2016, no YouTube e no Facebook, e no dia 20 de janeiro de 2016, o John Lang foi encontrado morto. Às 3 da tarde do dia 20 de janeiro, uma quarta-feira, vizinhos viram fumaça saindo da casa do John. Eles ligaram pros bombeiros, que por coincidência estavam atendendo uma ocorrência ali perto. Os bombeiros chegaram, e quando eles tentaram entrar na casa, eles perceberam que aquela era uma casa muito bem protegida. Tinham câmeras, um portão de ferro, então, eles tiveram que arrombar a porta pra conseguir entrar. Lá dentro estava John Paul Lang, de 51 anos, caído no chão da cozinha. Ele tinha recebido vários golpes de faca e ele tava inconsciente. Ele morreu no caminho pro hospital e, inicialmente, não sabiam se ele tinha morrido por causa dos golpes ou por ter inalado fumaça. Por incrível que pareça, tem muitos documentos sobre a investigação desse caso, incluindo fotos da casa depois do incêndio, a autópsia do corpo explicando a causa da morte, o relatório dos bombeiros. Eu não vou mostrar nada disso porque isso não pode ser usado pra fins comerciais e, como eu vou tentar monetizar esse vídeo, eu acho que eu não posso mostrar isso aqui. Mas, eu li todos esses documentos e eu vou contar pra vocês as partes importantes e, claro, os links estarão aqui na descrição. Sobre a morte. O relatório diz que o John tirou a própria vida, os investigadores já tinham falado que o incêndio foi proposital, a causa da morte foi por inalação de fumaça e fuligem, além de três golpes de faca. Os golpes foram todos no peito dele. Não foram encontrados drogas ou álcool no sangue dele. Nesse mesmo relatório, eles explicam que quando eles chegaram na casa, eles tentaram entrar pela porta da frente, mas tinha uma barricada na porta. Eles foram pra porta do lado, mas tinha outra barricada. Eventualmente, eles conseguiram entrar, eles arrombaram a porta. O incêndio começou na sala e foi usado um produto inflamável não identificado. As câmeras de segurança mostravam que ninguém tinha entrado ou saído da casa no dia anterior. Tinha uma câmera dentro da casa e a gravação mostrava o John sentado na sala, segurando uma faca. Ele mostra a faca pra câmera e depois ele leva ela pra outro cômodo. Ele volta depois, pega a câmera e desliga ela. Essa gravação é de um dia antes do incêndio e é a última vez que eles viram o John com vida. Tem fotos da casa do John depois do incêndio que eu não posso mostrar aqui, mas se alguém tiver interesse o link vai estar aqui na descrição. Não tem sangue e nem nada de mais, é só uma casa destruída por causa do incêndio. Não tem imagens do corpo do John e essa é uma parte muito estranha nessa história. Quem diabos é John Lang? As principais informações sobre ele saíram desse site chamado Fresno People's Media. Sabemos que os problemas dele com a polícia começou quando ele fez críticas à polícia e aos bombeiros de Fresno e aí o site Fresno Bee vazou essas informações e começaram as perseguições. Ele fez uma queixa contra a polícia e isso piorou a situação. Nesse site ele explica tudo isso como aconteceu, quais foram as reclamações, as perseguições. O site mostra alguns posts do John no Facebook mas aí é que tá. Essa conta não existe mais. Quando você pesquisa o nome dele no Facebook aparece uma conta com a mesma foto de perfil que ele usava só que não é a conta dele. Não tem uma foto do John na internet. Não tem nada. O único documento que tem dele é uma carteira de motorista e essa foto tá no meio das fotos do incêndio. Mesmo assim não dá pra ver a cara dele porque é uma imagem muito escura então não tem nem como reconhecer o cara. A polícia fala sobre um último vídeo dele segurando uma faca mas ninguém sabe onde encontrar esse vídeo ninguém disponibilizou. Então ao mesmo tempo que tem muita informação sobre esse caso não tem informação nenhuma. Eu achei um documento no Reddit que mostra uma possível esposa e uma possível filha. A esposa seria Alma de Lausenberg e a filha seria Emma Lang. E lá foi Vitória Alves fazer as suas pesquisas. joguei o nome da Emma no Google e não encontrei nada demais. Achei uma conta no Facebook mas nada de importante. Mas quando eu joguei o nome da Alma no Google eu achei um processo jurídico. É um processo de divórcio e foi a Alma que moveu esse processo contra o John e ele mesmo fala que o casamento dele estava acabando e por fim ele se divorciou. A data desse processo é de 2011. Então é possível que essa Alma seja a ex-esposa do John e tem um site que fala que ela morava ou mora em Fresno. Como eu disse no final das contas tem muitas informações sobre esse caso e sobre o John mas ao mesmo tempo não tem nada. Ele trabalhava numa loja chamada Payless Bricks and Tires que é uma loja de pneu. Ela realmente existe ela fica em Fresno e ela tem reviews bem positivas na verdade. Eu li em algum lugar eu não lembro onde eu li eu acho que foi no Reddit mas aparentemente o John foi da Marinha tanto é que o canal dele se chama Langmarine eu não sei se ele realmente foi da Marinha eu não sei de onde tiraram essa informação mas enfim o cara tinha uma ex-esposa uma filha câmera de segurança na casa dele aparentemente foi da Marinha tinha uma conta no Facebook ativa tem a autópsia do corpo dele e mesmo assim não tem uma foto do cara em lugar nenhum tem uma única foto da carteira de motorista dele mas só algumas vezes dá pra ver ele nos vídeos dele no Youtube tipo não dá pra ver o rosto dele só dá pra ver ele eu comecei a pensar que essa história era falsa por isso que toda informação que eu encontrava eu pesquisava pra ver se a história era real ou não há quem diga que a polícia fez de tudo pra se livrar desse cara e tirar o máximo de informações sobre ele da internet mas eu me pergunto por quê? o que ele tinha de tão importante? ele criticou a polícia ele fez uma denúncia tá bom mas matar o cara? os caras iam tão longe assim na verdade matar o cara esconder as provas não é mais suspeito do que simplesmente ignorar o cara? olhando os sites de notícia você percebe que a polícia de Fresno não tem uma boa reputação principalmente quando o assunto é corrupção e violência enquanto eu via os vídeos do John outras pessoas nos comentários contavam as suas próprias experiências eles também falaram mal da polícia postaram alguma coisa e aí a polícia começou a perseguir essas pessoas polícia de outros estados então pelo que a gente vê nos comentários não é uma prática incomum bom isso foi tudo o que eu consegui achar sobre esse caso eu pesquisei o máximo de informações que eu consegui claro que alguma coisa passou em branco eu esqueci de algum detalhe se você souber mais alguma coisa sobre esse caso por favor me conte nos comentários eu ainda não sei o que pensar dessa história se o John era doido e criou tudo isso na cabeça dele ou se o John tinha razão e a polícia realmente estava perseguindo ele ou nunca existiu um John e essa história toda é só um caso fake da internet também tem a possibilidade das três opções estarem certas o John estava surtando a polícia estava sim perseguindo ele e uma parte dessa história foi exagerada para chamar a atenção enfim não sei me diga você o que você acha dessa história muito obrigada se você assistiu até aqui se você conhece algum mistério da internet que você queira que eu investigue por favor diga aqui nos comentários e é isso se você gostou do vídeo like inscreva-se um beijo um beijo para você se cuida e nos vemos em breve tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri